Bom, recentemente eu fiz um vídeo mostrando o datapack de compatibilidade do mod de Jujutsu e Epic Fight, no caso isso aqui ó, essa lindeza aqui basicamente. E eu vi que bastante gente ficou com dúvida de como instalar né, eu falei lá que tinha o vídeo do criador lá no canal dele e tal, mas o tutorial dele era só na descrição, então eu vi que muita gente ficou com dúvida. E então nesse vídeo aqui eu vou estar basicamente ensinando como instalar esse datapack, eu vou deixar os links necessários aí na descrição, no caso tudo que você vai precisar, quase tudo na real, porque tem um que você vai precisar entrar no Discord. Mas é basicamente isso, então bora lá. E bom, basicamente pra esse datapack funcionar você vai precisar de todos esses mods aqui, no caso você vai precisar do Weapon of Miraculous, não sei se eu falei certo, eu acho que não provavelmente. Vai precisar do Epic Fight, do mod de Jujutsu obviamente, e aqui é basicamente o datapack lá de Jujutsu. Basicamente o criador conseguiu adicionar ele aqui no Curse Forge, então tá bem mais fácil pra baixar. Esse aqui é o datapack e esse aqui é a textura. Eu vou deixar o link de tudo isso aqui na descrição, então vai ser bem mais fácil pra vocês baixarem. Então resumindo, vocês só vão ter que baixar tudo isso aqui e agora eu vou ensinar a instalar. Bom, eu tô aqui no Multimc, mas é a mesma coisa que o Minecraft normal, você só tem que achar a .manicraft. E caso você não saiba achar .manicraft, é só você dar Windows R e escrever exatamente isso aqui, ó. Daí tu vai entrar nisso aqui e vai ter a .manicraft. A minha .manicraft não vai estar aqui por conta que eu uso o Multimc, mas é basicamente isso aqui. Mas ok, já instalei tudo isso aqui e coloquei nessa pasta aqui, ó, tá tudo separado. Aqui tem o datapack, tem os mods e tem a textura. E bom, vocês perceberam que aqui no datapack tem esse final version, né? Mas basicamente o final version aqui não tem o download no Curse Forge, então não tem como eu deixar nem o link. Mas esse final version é opcional por conta que ele só vai adicionar o estilo de luta nos mobs também. Eu não sei se ele adiciona mais coisas fora a animação nos mobs, eu acho que também ele funciona como estilo de luta padrão. Mas eu coloquei ele aqui no foco de adicionar animações nos mobs. Então você que decide se quer o final version ou não. Mas pra quem quiser isso aqui, eu vou estar ensinando a pegar aqui no Discord. Basicamente o que você vai ter que fazer é entrar aqui no servidor Discord do Epic Fight. E daí você vem nessa aba. Daí você tem que achar o Epic Fight Jujutsu Craft, entra nele. E basicamente aqui no buscar você vai colocar aqui, ó. Em dois pontos. Daí coloca o canal Kraton. No caso esse aqui, ó, Kraton. Beleza? Daí com isso já adicionou o canal que você quer buscar. Daí agora você pesquisa final version. Beleza, daí você pesquisa o final version. Daí você vem na menção desse cara aqui, ó. Que eu acho que é o mais perto. Sobe um pouquinho. E tá aqui, ó. Final version 1.2. Eu recomendo você baixar esse aqui, porque eu baixei o 1.3 e removeu as animações. Então eu acho que parou de funcionar. Então caso você queira as animações nos mobs, baixe o final version 1.2. Mas ok, então. Agora vamos pra parte de instalação aqui, ó. Basicamente os mods você coloca na pasta mods, óbvio. Eu já coloquei aqui, então não vai nem precisar colocar. A textura você coloca aqui no resource pack. No caso, pegue a textura daqui e coloca no resource packs. Beleza? Eu já coloquei, então não vou colocar. E agora o datapack você vai fazer o seguinte. Bom, agora pra colocar o datapack, você tem que vir aqui, ó. Criar um mundo normalmente. Daí você vem em mais. Vem aqui em pacote de dados. Vem em abrir pacotes. E daí abriu esse arquivo aqui. Você vem aqui no datapacks que você baixou lá. No caso tem o final version e o epic jujutsu craft. Você vem, dá um ctrl c. E cola bem aqui. Pode fechar. E agora quando você voltar pro Minecraft vai ter esses dois arquivos aqui, ó. O epic jujutsu craft. E o final version. Você adiciona os dois aqui pro lado. E dá um concluído. E pronto. Agora basicamente você só tem que criar o mundo e já vai tá funcionando. E beleza. Entrei nele aqui. Vamos ver se tá funcionando. Ó, vamos pegar a espada do Yuta aqui. Vamos pegar a espada do Toji. E tá lá, ó. Tá funcionando bem de boinha. E lembrando que você tem que ativar o resource pack pra ter essa animação aqui do rosa da espada, né. No caso esse vento aqui, né. Ó o ventinho que a espada faz. E caso você não saiba ativar o resource pack, é só você vir aqui em opções. Pacote de recursos. E ativar aqui basicamente. E se você tiver feito igual eu fiz ali nos arquivos e colocado o resource pack na pasta do resource. Você só vem aqui e ativa ele. E dá um concluído. E daí depois de ativar o resource pack já vai tá com essa animação do vento rosa aqui, ó. Da espadinha. E basicamente vai tá tudo funcionando. E bom, como eu falei. Pra você ter as animações nos mobs, você precisa da final version. E aqui, ó. Basicamente o mob já tá meio animadinho. Ele só tá meio bugado, mas fazer o que, né. Mas aqui, ó. A animação já tá funcionando. Eles vão saindo murro aqui, literalmente. E é basicamente isso. E uma coisa pra ajudar caso algumas coisas fiquem bugadas. É você vir aqui no ESC. Vem em mods. Pesquisa Epic Fart. Entra aqui em configurações da Epic Fart. Vem aqui em gráficos. E ativa isso aqui, ó. Filtrar animações. Basicamente essa opção é pra dar uma desbugada em algumas armaduras. Caso ocorra algum bug de textura e tal. Então é bom você ativar isso aí. Mas, bom. Basicamente é isso. É só você seguir o tutorial aí que provavelmente vai funcionar direitinho. E daí com isso você vai conseguir ter essas animaçõezinhas aqui bem da hora pra lutar. Bora aproveitar aqui. Vamos fazer uma lutinha rápida aqui. Vamos pegar, sei lá, Toji. Acho que vai ser legal usar o Toji em batalha, né. Já que o foco dele é realmente o combate no mano a mano, né. Vamos vir aqui pegar, escolher Mach. Vamos padgrau aqui também, né. Verdade. Vamos usar Resilhação Celestial. E, bom. Não pode esquecer dos livros de habilidade também, né. Isso aqui deixa o combate melhor ainda. Você vem aqui, ó. Consegue dar block. Fica bem legalzinho o combate daí. Lembrar também de usar o livro de dash. Vamos equipar eles aqui. E agora basicamente a gente tem esse dash aqui, ó. Bem legalzão. E também lembrar de upar o status, né. Vamos upar aqui no máximo. Eu vi que tinha bastante gente perguntando o nome desse mod de status aqui. E é basicamente Epic Stats. Então pra quem queria ele aí, é basicamente Epic Stats o nome. E beleza, já tô pronto aqui pra lutar. Então só bora. Vamos colocar primeiramente um gueto aqui, ó. Ó, travei a mira nele. E agora vamos sair na mão. Usou o ataque, boa. Run attack. E matei ele já. É, foi bem fácil matar o gueto. Eu dou bastante dano no M1. Já que eu tenho resistência celestial e ainda upar status, né. Olha isso, matar a maldição em segundos. Vamos ver se vai ser a mesma coisa com o Gojo aqui, né. Vamos matar ele aqui, ó. Ó, o Gojo já tá dando mais dano. Deixa eu usar o run attack aqui. Ó, toma. Não tem o especial da arma ainda. Beleza. Toma. Barre de ataque. E morreu. É, fica bem mais fácil o combate e fica muito mais bonito, cara. Bom, vamos elevar um pouco o nível da luta aqui, ó. Vamos colocar um Sukuna Megumi. Já ativo o lock on e só vamos na mão. Toma, toma, toma. Run attack. Ó, o Lutuji tá tankando, pô. Usou o dash. Ah, tô sem estamina, legal. E spawnou uma Horaga. Não tá tankando, não tá tankando. Ele caiu na água, agora ele tá ferrado na minha mão. É, mas querendo ou não, o Sukuna é muito forte. Ó o quanto de vida eu já tirei dele e ó o quanto ele tira de mim. A gente até que tankou bastante, mas não dá pra... Não vai dar pra matar ele por conta que ele regenera muito, né. Infelizmente. É, a gente morreu aqui, mas a gente tankou bastante o combate contra o Sukuna, né. Mas, bom, basicamente esse é o vídeo. Tá aí o tutorial de como instalar o Datapack. Espero que vocês consigam agora. Lembrando que o link dos mods e do Datapack tá aí na descrição, então é só você ir lá. E é basicamente isso aí. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou! E falou!